Salve, salve molecada do grau, tamo por aqui em Belém de Maria Só to por aqui mas pra confirmar pessoal, o evento que vai ter aí dia 8 em São Benedito do Sul A Lina e os meninos aí que tá organizando aí, e presença confirmada também De menor motovlog lá também, confirmado e fechadão aí com o evento Taline, tô chegando, é só o videozinho aqui, só pra avisar que eu tô, que eu tô confirmando a minha presença aí Vim aqui em Belém de Maria, trazer aquele passageiro, ainda tô na luta aqui E quero mandar um salve aí pro pessoal aí do meu grupo, que me ajudou muito aí Tô com 765 pessoas inscritos no meu canal E galera também, vamos ver aí, fazer aquela escorreria aí, ajuda nós aí 800 inscritos aí, tamo chegando já aí, rumo a um carro, se Deus quiser Se Deus quiser, tamo chegando aí também Ajuda nós aí galera também aí E aí vai ter um evento também lá em Catende né, primeira tarde do grau, dia 23 Dia 23 aí de outubro, vai ser massa demais, meu Deus do céu Vai vir tanta gente, tanta equipe É, organização aí, turma do KM né, minha equipe aí Com Alan Vito, Rodrigo, Eric, Jojo e tudo e tudo aí E tamo fechadão lá também no evento E vamos começar a filmar também aí em altos graus Parabar um pouquinho de rolê, que eu tô gravando muito rolê É até chato também Muita gente não gosta Mas, tô um pouquinho aqui doente também Tocindo, um frio E é isso aí galera, valeu mesmo Foi uma passagezinha rapidinha aqui em Belém de Maria Ih, já tamo retornando na cidade de Catende Valeu mesmo pessoal, valeu mesmo meus inscritos Salve, salve família inscritos Valeu mesmo, é nóis E meu grupo do WhatsApp aí Tamo fechadão aí com nós aí Valeu galera, é nóis